O que é o Anjo do Senhor? O Anjo do Senhor? O que é o Anjo do Senhor? Você crê que vai gravar no CD? Você crê que vai cantar pra Jesus? Fica apavorada comigo não Você crê que Deus vai usar você poderosamente? Você vai ser uma bênção? Você crê nisso? Como é que você chama? Fábio Esse é o seu nome? Então abraça tua mãe aqui, por favor Fala pra teu irmão Quanto que você quer pra dar glória a Deus? Fala pra ele Aleluia Quanto que você quer Que o Walter vai te dar agora? Quanto que você quer? Aleluia Pagando a Deus de graça Aleluia Alegre o teu coração Porque eu vou fazer coisas novas em 2015 Vou trabalhar Vou cumprir Vou tirar o coração de pedra Eu vou pôr-te em carne Tu me glorificarás muito O ano que está chegando Porque eu vou ser glorificado na tua casa Em nome de Jesus Quantos dizem amém? Amém Ele vai ajudar de novo irmão Abre o olho Deus abençoe Só vai ali atrás dela E bote a mão nos ombros A senhora crê que Jesus está tocando? Tem 82 ossos do teu corpo agora Porque eu vejo um demônio chamado artrose Querendo chegar E Jesus bate o pé e diz Sai E o diabo vai O demônio quer chegar E Jesus diz Sai E o diabo sai Mas é um mal nos ossos Que tem geneticamente Por parte da mãe da senhora Dores tremendo nos ossos E Deus está falando Em você Eu corto a maldição agora Bote as mãos Bote as mãos dela Levante a mão e olhe Meus irmãos Olhe para ela Em nome de Jesus Não vai ter mais dor nenhuma Porque Deus é o teu médico Jesus é o que pira Que ele batou o mal Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Põe a mão nessa senhora aqui pra mim Bem no coração dela